Hoje eu sei Hoje eu sinto e acordo Todo dia longe desse lugar Hoje em dia eu volto pra casa No caminho eu vou mudar Oh, e a noite inteira eu te chamo A sede pode acabar Mas tudo aqui me diz O tempo não pode esperar Hoje é mais do que passou Hoje é mais do que será Quero ver outra luz nascer De cada luz que eu apagar Hoje eu sei daquele desejo De voar, sumir devagar Hoje eu sinto e acordo Todo dia longe desse lugar Hoje em dia eu volto pra casa No caminho eu vou mudar Oh, e a noite inteira eu te chamo A sede pode acabar Mas tudo aqui me diz O tempo não pode esperar Hoje é mais do que será Hoje é mais do que será Quero ver outra luz nascer De cada luz que eu apagar Hoje é mais do que passou Hoje é mais do que será Quero ver outra luz nascer De cada luz que eu apagar Meu desejo chama teu nome E a noite inteira eu te chamo E a noite inteira eu tenho E a noite inteira eu te chamo E a noite inteira eu te chamo O tempo quer me levar pra longe Eu sei não dá pra voltar E tudo aqui me diz O mundo não vai esperar Hoje é mais do que passou Hoje é mais do que será Quero ver outra luz nascer De cada luz que eu apagar Hoje é mais do que passou Hoje é mais do que será Quero ver outra luz nascer De cada luz que eu apagar De cada luz que eu apagar